Versão do meu estilo Ah, vou usar o versão do meu estilo Aí, bom, por enquanto eu só pintei o cabelo Depois, os vestidos, a pele, os olhos E ficou assim, eu gostei do cabelo Você até pode pensar Ah, mas ela não é ruiva Mas esse negocinho dos laranjas É a sombra do cabelo, entendeu? É porque toda vez que eu vou fazer alguém loiro Tem alguns detalhes de sombra no cabelo Aí você pode usar laranja Amarelo meio escuro, assim, mais ou menos E é isso Um amarelo meio alaranjado Aí eu usei o laranja porque Pra mim é melhor pra fazer o sombreado de loiro Mas ela é loira Eu não fiz ela ruiva